Ando de olhos abertos, ando rezando meus credos, Na vida o que mais espero é não perder a razão E quanto mais desespero, busco firma nos meus guias Mudando os passos que um dia mostraram a dimensão Quem não sabia, pode acreditar Que o sabão e o dia chegaram para limpar Começa em tão novo dia, tão claro em tudo o que há A tristeza esvazia, com umas manchas que já Já viraram história, já perderam a cor Já mudaram a memória, mudaram a casa e a dor Chegou então pra ficar, o que temos por dentro O equilíbrio que acalma e o perfume da flor Ando de olhos abertos, ando rezando meus credos Na vida o que mais espero é não perder a razão E quanto mais desespero, busco firma nos meus guias Mudar os passos que um dia mostraram a dimensão Quem não sabia, pode acreditar Que o sabão e o dia chegaram para limpar Começa em tão novo dia, tão claro em tudo o que há A tristeza esvazia, com umas manchas que já Já viraram história, já perderam a cor Já mudaram a memória, mudaram a casa e a dor Então chegou pra ficar, o que temos por dentro O equilíbrio que acalma e o perfume da flor Ando de olhos abertos, ando rezando meus credos Na vida o que mais espero é não perder a razão E quanto mais desespero, busco firma nos meus guias Mudando os passos que um dia mostraram a dimensão Na vida o que mais espero é não perder a razão Não, 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 não